Vai Miss Jenny, bingo! Ai, 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 vai! 100% brasileira, preferência da nação, sucessora do bumbum, abalando o poposão, Sensual, excitante, balançando na cadência Tá ligado, sou misgênico, meu bumbum é descendente Em pena, em pena, sem problema algum Em pena, em pena, é descendente do bumbum Em pena, em pena, sem problema algum Em pena, em pena, é descendente do bumbum Tu tem que tá preparado, se não tiver não há jeito Como diz o Mr. K, não se perde se convite Em pena, em pena, em pena, é descendente do bumbum E se quiser falar mal, não tem problema algum Fale bem ou fale mal, pois vai crescer o meu bumbum Que delícia Já chegou a balanda, hein? Fez o negão passar mal Não molha o calcanhar, nem se cai um temporal É dengosa, até gostosa, seductor e sensual É só dar uma empinadinha que a galera paga um pau Chegou a balanda, hein? Fez o negão passar mal Não molha o calcanhar, nem se cai um temporal É dengosa, gostosa, seductor e sensual É só dar uma empinadinha que o negão paga um pau Balançando, balançando, balançando na cadência Fechou